Música Comandante Penitelli, município de Dili, superintendente, Cefina Tercio-Frasis Soares Martins, russo partido político Syrah. Fua atenção para militante, nos simpatizantes Syrah, bem giratou a campanha, tem que cumprir, regratante tomo. Agora de dar um comando geral, fico confiança no comando dele, a gerar gestão, controle, segurança, apoio a partidos políticos, se não for aquela campanha, os partidos políticos votaram, eles dizem que se abam dia 12, mas também dia 18. Então, se não for, não é o plano pronto, o trabalho é o encontro com o comando geral, se não for a apresentação, mas menos força, mas se não for a estratégia, a estratégia e a comando não, se não for a presidência pública, mas se mobilizam as forças contra o treino para apoiar a segurança e as atividades. Mas isso continua, mas as regras, as leis e as regras, se aplicam para as regras. Antes de ter uma polícia de trânsito, o que o militante é o PUDD, está contra a regras de trânsito. João Carlos Marito da Costa, GMN.